O governo do estado de Goiás entregou mais de 32 moradias em Bonfinópolis, em parceria com a Caixa Econômica Federal. Ao todo já foram entregues 140 casas na cidade. Nós vamos ver os detalhes na reportagem de Mariana Boldrin. Segurança para começar a vida. É assim que a Ana Paula, moradora de Bonfinópolis, define a conquista da casa própria. Foi uma alegria tremenda, né? Porque a gente ficou na expectativa, né? Foi um ano construindo a casa e a gente ficou na expectativa muito grande, né? Então, no mesmo dia que entregou a chave, a gente já veio, já limpou tudo e já mudou no outro dia. E aqui em Bonfinópolis só se fala nisso, os contemplados com a casa própria. A Ana Paula mesmo tem vários amigos que agora serão vizinhos dela, aqui no residencial Campo Belo. Foram contempladas 140 famílias com renda até 2.600 reais. O subsídio do estado é de 15 mil reais e do governo federal, 23 mil. Fechando a conta com uma parcela que cabe no bolso, em média, 380 reais. Dá para perceber que o governo tem feito muito pela gente, né? A gente fica muito contente porque isso significa muito, todo mundo sonha em ter a casa própria, né? E a gente fica feliz em saber que o governo está dando ênfase nessa parte da vida das pessoas, né? Neste sábado serão entregues mais 32 casas, contemplando a quarta e última etapa do residencial Campo Belo. E está com tudo prontinho para morar. Asfalto, água, energia, transporte público, escola e até o postinho de saúde já está funcionando. Em todo o estado, o governador Ronaldo Caiado já entregou 3.500 casas e até o fim do ano já deve passar de 4 mil. Um investimento de 40 milhões de reais e a obra por aqui não para, porque outras 4 mil casas já estão em construção. O Murilo se impressionou com a agilidade da obra. E amanhã, quando finalmente pegar as chaves, já vai começar o muro para se mudar logo para cá, para o que é dele. Foi uma casa bem feita, não teve nenhum dia parado. Ao contrário, se nós colocarmos no contrato, olhar realmente no contrato, está adiantado. Eu não sei exatamente os meses, mas em volta de 4 meses mais ou menos adiantado a obra. Então a gente percebe que é um sonho realizado e com responsabilidade, né? Com bastante responsabilidade.